Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Sara. Sara que saiu para almoçar hoje com duas amigas e também Sara conta que está à procura de um apartamento. Um apartamento próprio, né pessoal? Porque ela fala que já não aguenta mais ficar com as coisinhas dela vir para cá, não ter o cantinho, né? Aquela história de a gente botar nosso arranjinho aí de rosas, um negocinho que é particular, nossa, vir no nosso cantinho. Então ainda não tem isso, mas já já vai ter e vai estar à procura. Vamos acompanhar aí o vídeo da Sara. Ai, gente, hoje eu saí para almoçar com duas amigas, já voltei, estou em casa aqui novamente. Nossa, estou numa loucura, eu até postei aí no meu feed aí na última foto falando que agora estou procurando um apartamento para ficar de vez aqui em São Paulo, né? Então já estou começando a pesquisar as coisas, começando a visitar alguns imóveis. Ah, é bom sentir que agora eu voltei no meu cantinho, né? Porque esse negócio de ficar morando temporariamente em um lugar, temporariamente em outro, é tão ruim. E vocês imaginem, eu estou desde janeiro, desde que eu fui para o programa, que eu estou sem o meu cantinho, sabe? Morando em mala, morando em caixa. Eu estou louca para poder arranjar meu canto, mas agora estou começando a pesquisar, começando a olhar tudo. Então estou empolgada que eu voltei no meu cantinho. É isso aí, Sara, já está na hora sim de ter um apartamento próprio, de ter o seu cantinho, está trabalhando muito para isso, merece. E aí, pessoal, Sara já está mais do que certa de ter o apartamento dela próprio? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.